A Fonoaudiologia fez uma palestra voltada para os portadores da síndrome de Down. Neles, os problemas de audição são mais frequentes. A Fonoaudiologia no tratamento de pessoas com síndrome de Down no evento de conscientização. A nossa ideia primordial é levar conhecimento, orientação, para que essas crianças possam ser mais bem trabalhadas, mais bem aceitas dentro da sociedade. Os profissionais da área entendem que se a sociedade precisa estar preparada para cuidar e respeitar quem tem a síndrome, muito mais os fonaudiólogos. É um assunto que não dá para ignorar. Por mais que a gente fale, por mais que a gente crie eventos como esse, o assunto está em voga. Eu acho que hoje a inclusão é fundamental, é importante. A própria PUC traz isso para nós. Então, acho que é inacabado. Por mais que a gente faça trabalhos acerca disso, ainda vai faltar assunto para falar sobre. Os pacientes também participaram e os alunos e novos profissionais puderam tirar dúvidas durante a palestra. Obrigado.